Olhando assim, parecem até peças de uma oficina mecânica. Mas são apenas alguns dos instrumentos usados pelo doutor Rodrigo para examinar os pacientes. E entre eles estão este grandão aqui, ó. É, o Rodrigo é médico veterinário especialista em odontologia equina, dentista de cavalo. Um dos poucos no Brasil reconhecidos internacionalmente. Hoje, examinando a boca dos cavalos, ele descobre desde pequenas cáries, que podem causar uma grande dor, até problemas na mordida e mastigação, que comprometem a saúde. Causam perda de peso, cólicas e até a morte dos animais. Dente do cavalo cresce a vida inteira e as anormalidades aparecem. O animal às vezes não mostra. A boca é fechada, o cavalo é mudo e a gente às vezes demora muito para reconhecer o problema ou ele nos dá esse sentido depois de muito tempo e um problema mais grave. É pela boca, uma das regiões mais sensíveis do corpo do cavalo, que é feita a doma. O uso das rédeas permite a montaria, a prática de esporte e os trabalhos rurais. E dentes bem cuidados são fundamentais para o bom desempenho do animal. Eu tenho a embocadura, o freio, o bridão duro. Eu tenho a bochecha do animal mole e eu tenho os primeiros dentes, onde essa embocadura encosta, duro. Então eu tenho duas estruturas duras com estrutura mole. Quando eu levo o comando desse animal de um lado para o outro, acaba beliscando, vamos dizer assim. E esse animal, é lógico que ele vai brigar para tentar tirar aquele incômodo. É a hora que a gente tem um animal que balança a cabeça, não vira para um lado, não vira para o outro, ou boleia, ou pode até empinar. E tudo isso vai levar a um prejuízo de treinamento. O ideal é que uma vez por ano os cavalos sejam examinados. Mas nem sempre os donos têm esse cuidado. Segundo o especialista no Brasil, somente 5% do rebanho equino, que tem 7 bilhões e meio de animais, já passou por um dentista ao menos uma vez na vida. Muito pouco, né? E aí, prejuízo na certa. Ainda mais se levarmos em conta que alguns animais valem mais de meio milhão de reais. Os animais caros também têm problemas, os baratinhos também têm problemas, os de carroça têm, os de fazenda, todos têm. A nossa equipe agora vai acompanhar o trabalho do doutor Rodrigo, que vai examinar a boca desse cavalo, um macho da raça quarto de milha. Para isso, por uma questão de segurança, ele precisa sedar o animal para depois poder fazer o trabalho com tranquilidade, segurança do médico e segurança também do animal, que pode ter alguma reação mais violenta, mais agressiva na hora desse exame. Vamos acompanhar. Agora a gente faz uma citação. A ação é rápida? Parece que ele já está ficando com a cabeça baixa. Na verdade, a ação é rápida aparentemente. A gente tem uma queda da cabeça com média de um minuto, com esse tipo de sedativo, e normalmente com quatro minutos a gente começa a trabalhar. Nesse tempo, é a hora que a gente começa a montar os equipamentos, já montou um certo tipo de equipamento para cada tipo de tratamento, e a gente começa a fazer alguns exames da cabeça antes de entrar dentro da cavidade oral. É, nosso amigo aqui tem os dentes bons, mas alguns estavam provocando áfitas nas bochechas. E aí veio a solução. Lixar os dentes. Então, fico alerta. O cavalo emagreceu, tem cólicas, faz muito barulho ao mastigar, briga com as rédeas. Que tal procurar o dentista? Pode ter certeza que sai muito mais barato do que um quilo de ração por dia.